Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que a boneca tinha falado mesmo? Puta que pariu, seis passos pra esquerda do cavalo, o que é cavalo e galo, mano? Nossa, agora vai, eu vou ficar clicando aqui em tudo, mano, porque ela falou seis passos e treze, né? Um, dois, três, quatro, cinco, tá, falhou, mano, é, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, daí treze, né? Ih, carai, ih, carai, já não sei, mano, tá, tem alguma coisa aqui que eu preciso achar, agora onde, eu não sei, O que que tem cavalo e galo? É a última pergunta, na verdade eu vou ver no vídeo quantos passos falou, um minuto Bom, ela fala seis passos, da porta vermelha seis passos cavalo e treze galo, só tem um problema, um, dois, três, quatro, cinco, seis Nossa senhora, velho, não entendi, da porta vermelha seis passos cavalo e treze galo, mano, um, dois, três, quatro, cinco, não dá nem pra ir pra lá O que que é cavalo e galo eu gostaria de saber, velho? Eu vou clicar X em tudo aqui Porque... é o que tem pra hoje, né, velho? É, o que tem pra hoje é achar o que eu tenho que achar, que eu não sei pra onde é, velho Eu sei que... é X que eu tô apertando? É Ai, ó, ai, ó, ai, ó Ih, acho que eu tava certo, hein? Caralho, eu tava certo Era seis pra baixo e treze pra esquerda, acho Galo, por que galo eu não entendi Bom, um dos pisos aqui está ligeiramente pra cima, né, solto Está saindo pela rachadura Você quase consegue ver algum tipo de mala ali nas coisas escuras que tem lá dentro Tentar puxar? Com certeza, velho Vamos ver Tá, vamos ver Com um pouco de, né, tremelhança Você conseguiu, com um pouco de força, você conseguiu remover o item do seu compartimento É uma pequena mala feita de plantas e manchada deliberadamente com sangue Há um nome preso na frente Heavenly Host, a escola, Heavenly Host, classe 3 de 5 Ryo Yoshizawa Hum O que? Calma O que tem dentro, eu me pergunto? Aqui, olha De jeito nenhum, eu não vou tocar nessa coisa Você que olha O que será que tem dentro? Eu tenho um sentimento ruim sobre isso Ih, caralho, o que vai ter dentro? Ih, caralho, o que tem dentro? O que é isso? O que tem dentro da sacola? Olha aí, mano Veja por si mesma Ela vai olhar, né, mano Ela vai gritar também É, o que será que tem? Nossa, dentro do saco você consegue ver algo É, o saco contém como se fosse uma língua humana, né Machucada E a boneca? Devolva, devolva Ah, devolva pra quem? Quem que tá sem língua? Algum fantasma Lembra que ele cortou a língua dos fantasmas? É o nome de um garoto Deve ser do fantasma daquele garotinho Ah, ela já falou Não preciso nem adivinhar Shinozaki Ih, caralho, o que vocês estão fazendo aí, vocês dois, hein, mano? O que nós fazemos com isso? Ah, é tão ruim Nós devolvemos Para o seu dono Ah, você está louca? Ih, tá, um saco com Com a ruim A ruim, não A língua do Ryo Tá, então, ó Deixa eu falar certo, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze E aí, ó Tava certinho Só que tá meio errado, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, dez, onze, doze, treze É, tá certo Certinho, hein Dei sorte, dei sorte Bom, onde tem fantasma? Ah! Já sei onde tem fantasma Já matei a charada Só que eu não lembro onde é que é Ah, lembro sim O fantasma do menininho lá da enfermaria O único que me vem na cabeça Tem esse daí, mas ele não é fantasma Esse daí Isso daí é bocejo Onde é? Aqui? É aqui Eu salvei o jogo? Eu não sei, velho Vou salvar de novo Porque eu tô com amnésia Tô meio que amnésia aqui, né Daí complica um pouco Onde é que é agora? É aqui Então, se pá É esse moleque Se ele estiver aqui Ah, tá Lembra? Ele arrancou a cabeça da menina O olho, sei lá E a língua do resto Sei lá, velho Então, amigo Eu sei Sem fazer contato visual Certo? Certo Sim, mas A Yumi Tira a língua do garoto da sacola Mas nada parece Estar chamando a atenção dele Ele simplesmente não percebe Para dar a língua dele de volta Ele precisa ver Para ele saber que a gente tá com a língua dele, né Então tem que estar diretamente no seu campo de visão Isso não vai acontecer Se seus olhos encontrarem o meu Eu estou morto, certo? Então o quê? Espere Espere É... Eu nunca vi você tremer assim de antes Certo, certo Então Eu acho que um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer Ele é todo seu Tá, o cara vai ter que ir pra frente dele Ai, caralho, fodeu Droga, ele está olhando pra mim Dá a língua pra ele, mano Dá um beijinho nele Hiyo Yoshizawa E sei lá o nome dele Isso mesmo Eu sei o seu nome Mostrar a língua pra ele Ló É, eu me sinto mal pelo que aconteceu com você Mas eu não posso simpatizar com o que você está fazendo Machucar estranhos por causa do seu próprio desespero É... Trazendo eles para um lugar horrível como esse E matando eles Você matou o nosso querido amigo Eu nunca vou te perdoar por isso Ai Shinozaki Mas Isso é seu É parte do seu corpo Então Eu vou dar uma lambida Não, mentira Então eu vou devolver pra você Tá, entreguei a língua dele O moleque já, né Parafusa a língua ali na hora Meu Ai Minha 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 Tá, ele pegou Obrigado, senhora Caralho, mano O moleque agradeceu, véi Acho que eu vou ter que dar uma língua pra minha irmã Porque ela nunca agradece pra gente fazer alguma coisa Opa O que, o que está acontecendo? Ih, caralho Rolou Rolou treta aqui O que que está rolando aqui? Ih, caralho Caralho, eu me transformo em todo mundo aqui Droga Outro terremoto Você tem que estar brincando comigo Ih, meu Deus Só quero saber o que eu tenho que fazer agora, né, véi Porque, porra Satoshi É, eu não vou chegar a lugar nenhum Ficando com pena de mim mesmo aqui Yuka Eu juro que eu vou te proteger Por favor Espere por mim É, as primeiras coisas Primeiro Entretanto Eu preciso ir Ver como a Naomi está Tá, eu preciso ir ver como a Naomi está Só não sei onde é que ela Ih, já tem uma fantasminha ali, véi Ih, caralho Garota no vestido vermelho Ei, ei Você Espere Quem que é essa garota no vestido vermelho que eu não lembro? Hum, não lembro Então vamos que vamos, né Daquele jeito Puta que pariu, velho Pra onde eu tenho que ir? Ah, só dá pra ir pra cima Eu acho Mãe Alguém falou mãe Alguém falou mãe, hein Eu vou te matar Que porra é essa, gente? Tá, pra onde eu vou? Direita sempre Direita é sucesso, velho Tá, tem uma sala que eu vou entrar Foda-se Vamos ver Eu não salvei o jogo Calma É sempre bom salvar o joguinho Classe 5A Ih, caralho Ah, não Isso daqui é daqueles itens que eu tenho que Um ficar esperando lá Será? Eu não sei Vamos descobrir agora É Ah, vai tomar no cu Então eu preciso de alguém, mano Com a luz pulando de lá pra cá Assim Eu nunca vou conseguir pegar aquele objeto sozinho Alguém tem que me ajudar É, só precisa encontrar alguém, né Quem vai te ajudar, velho Aí complica O que eu tava falando mesmo? Até esqueci Tava falando que esse jogo tá difícil, velho Não acaba no... Ih, caralho Senhor Ih, caralho Tem mais coisa aqui Ei, eu tô no mesmo lugar Ah Esqueci que o jogo se passa na mesma escola, hein É O celular de alguém está aqui no chão Pegar O cara vai furtar o celular assim Na cara dura Peguei o celular de quem? O celular de Seiko Isso é... Shinohara, não é? Seiko parecia estar no meio de... No meio de escrever uma mensagem de texto pra alguém Quando ela deixou cair o celular É... A mensagem de texto ainda está aberta É... Enquanto ela confirma o dono do celular Satoshi É... Inad... Inadvertível... Ele acabou lendo tudo Tá Shinohara Desculpa, Shinohara Eu realmente não quis Essa era a mensagem Eu não acho que Naomi deveria ver isso Não agora, de qualquer forma Ah, esse daqui é o armário que vem um barulho, né Aí é onde mora o cara, né Isso é uma televisão, não é? Eu realmente encontrei uma fita cassete no outro prédio Hum... Satoshi remove... Pega a fita da sacola dele E lê a etiqueta É... Pesquisa de Kibiki Data... Tá 19 de 11 de 2005 Talvez tenha alguma informação importante Se talvez a gente conseguir esse... Alguma forma de assistir isso Dedos cruzados Eu espero Tá, tem um corpo aqui que eu não sei de quem é, mano É um corpo... Tá, não dá pra... Só falou que é um corpo destroçado Lá, deixa eu salvar de novo Bom, preciso encontrar alguém Aqui eu já entrei Ah, tá Aqui é onde eu preciso de alguém, né Agora, onde eu vou encontrar alguém? Será que pra aqui pra esquerda rola? Quem é você? É o corpo de alguém Tá Hidekojima Tá, tem um pedaço de um caderno aqui De uma folha de um caderno no chão perto do corpo É... Pela... Pela letra que tá meio tremida E os conteúdos do memorando Sugere que o seu... Estava... O seu... A pessoa que escreveu, né Estava na beira da morte Antes de... Da caneta tocar o papel Eu preciso de tanto de água Eu estou com forma... Ih, eu já li isso Eu já li isso, eu lembro Tenho certeza que eu já li isso É, ele tentou beber o próprio sangue Eu acho que eu já li isso, mano Eu não tenho certeza Bom, eu sei que o cara tava com sede E ele bebeu o próprio sangue Caralho, mano Eu não sei se eu li isso, gente Vocês têm que me confirmar se eu li Porque eu acho que eu já li Eu lembro de alguém falar Que tava com sede, mano Tá, aqui não tem nada pra eu fazer Pra onde eu vou, então, velho? Caralho, gente Caralho Eu não lembro se eu li, velho Mas também tô com uma preguiça de ler Porque hoje eu tô nos... Ih, só tem um lugar pra ir, mano Dá pra ir pra frente ou pra trás? E aí, mano Qual que é a boa? Ah, tem coisa aqui Ah... Interessante Ah, mano Eu quero que esse corpo se exploda Tá ligado? Vamos ver o que que eu posso fazer Ei! Achei alguém Quem é você? Naomi Satoshi Satoshi Por favor, não me deixe sozinha aqui Assim Me desculpe Eu estava procurando por Yuka Ah, tudo bem Isso faz sentido Você a encontrou? Não O corredor que leva Até onde eu vi ela pela última vez Se transformou numa parede Eu não consigo encontrar alguma maneira De chegar no... No outro prédio No outro prédio? Há um outro prédio inteiro? Sim Parece que é a escola... Hã? School Yuka Morishi Parece que é... Parece que é a school Yuka Morishi Ah, tá Calma É que faltou uma vírgula aí, não? Parece que é a escola que Yuka Morishi E eu estávamos É diferente dessa É, nós vamos encontrar algum jeito De viajar De um espaço pro outro Isso seria ideal, sim Espere um pouco Por que você está parada aqui Ao invés de esperar dentro da enfermaria? Eu fui atacada lá mais cedo Por algum tipo de sombra negra Então eu fiquei um pouco com medo De ficar lá dentro Com medo de talvez ela me atacasse novamente Você está sério? Você está falando sério? Eu sinto muito por isso, então Não se preocupe Mas há alguma coisa lá Tenho certeza Eu acho que nós deveríamos manter a distância É, não vou recusar Tá, e aí mina? Entre em mim, delícia Vamos lá então O que que eu tenho... Ela falou pra eu manter a distância Eu vim pra essa porra Bom, vou pegar o negócio lá Deixa eu salvar novamente, né? Só pra caso aconteça alguma coisa Vou salvar aqui Vou pegar o negócio lá E aí eu finalizo esse vídeo por aqui Caramba, esse Corpse Party Tá na minha mente já Não aguento mais jogar isso Pra ser sincero com vocês Caralho Tá difícil, viu? E o pior é que ainda tem mais um capítulo Eu espero acabar logo Caramba, mano O jogo é infinito, velho Nunca vi um jogo tão infinito É o jogo mais longo do canal Esse pá, velho E aí, onde é que tá o negócio? Vamos lá Ali, ó Tá, o negócio tá Um passo da tábua Esse pá, né? Tá, tá, beleza Dois passos ali da tábua Que seja Daí eu mando alguém ficar lá Na tábua Que é Vamos ver se eu consigo Achar Era aqui, né? Não, me espera aqui um minuto Sim, com certeza Tá, perfeito Ah, tá Onde é que tá o outro ali? Tá, no meio No pau do meio ali, velho Mano, eu falo assim Que é mais fácil de eu decorar, né, mano? Mais fácil de eu decorar o pau do meio Do que os outros paus Ih, caralho Tá, vamos aqui, ó Aí, ó Ah, ele fica brilhando Suave Naomi, agora Pegue Pegou O que que ela pegou? Ok, peguei Pegou uma chave Será que abre aquela porta? Custodian's key Hum, acho que abre lá, hein É, foi muito bem lá Na verdade, você parecia Totalmente fora de si É... Calma Você parecia, né Viajar um pouco É, você descobriu O que nós precisamos fazer Sozinha Ou algo assim? Na verdade É, eu tive que fazer Algo similar antes Com Seiko Você teve? Mesmo aqui Mas eu fiz com Yuka Ah, essa ideia de pegar A coisa de um lado, né Vamos continuar andando Nós vamos encontrá-la Eu sei que nós iremos Tá, então Eu vou salvar novamente Vou terminar esse vídeo Por aqui, gente É, espero ter um gostado Eu não sei se já tá No fim do episódio ou não Talvez não, né Vão ter mais ou mais partes Mas vamos que vamos Pra terminar logo Eu quero terminar Me livrar desse Course Party Jogo infinito Então, espero que tenham gostado No próximo vídeo Até lá Um abraço Falou